MEU DEUS DO CÉ, DO CARE! AAAAAH! AAAAAH! Eu tenho segura! Segura filha da puta, a gay está pu... A gay está puxando a gente pelo anos! AAAAAH! Estamos vivendo a questão de anos! AAAAAH! Meu Deus, 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 Deus! AAAAAH! 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 Eu tenho segura! Mare minha, nossa gay já bateu... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Ai, bicho! Ai bicho, cala! Bicho, que foi o que aconteceu comigo, gays? Tô aqui rapidamente. Ai, que coisa, sai, caralho. Minha roupa. Vamos ver na renda, é caríssima. Essa porta aqui abriu. Ai, meu Deus do... Bicho, essa porta aqui. As portas fecharam na minha cara, caralho. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai na merda, eu vou pra onde? Que solto, porra. Que solto, atravete. Coração. Não, eu estou aqui, tomei banho. Bate na porta. Bate, maricô, na porta. Quebra essa porta. Isso mesmo, estou vendo a porta. E agora? Sai, maricô, no chata. Oh, maricô, no véi a chata no rosto. Vem aqui em cima, vem, querida. Pula. Vem pra cá, pula na minha cara. Corazosa. Vem, querida. Vem. Pula pra cima, vem. Pula. Corazosa, pula pra cima. Não, não pula, não. Não pula. Eu estou aqui escondida. Estou aqui debaixo, mamãe. Não, 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 não. Estava brincando, estava brincando. Eu estava brincando, moleque. Não, não. Como tu me assou? Como tu me assou? Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Eu não estou aqui, não estou, juro. Eu juro. Não. Não, pelo amor de Deus, moça, eu não estou aqui. Não, não. Não, não, não. Tira-lo para trás. Para salir.